E aí galera, o que tá falando com vocês aqui é o Patrick Kim E hoje eu vim na casa do Luan, ele montou uma cadeira Que ele não sabe montar uma cadeira, véi Uma cadeira, eu vou montar uma câmera pra ele aqui Porque eu vou ajudar ele, eu e ele vou montar uma cadeira Porque ele é o primeiro a gente tentar, mas vamos lá E aí galerinha, aqui o que tá falando com vocês É o Luan Gameplay Mais uma vez E hoje galera, eu ganhei aqui Uma cadeirona game, mostra o que fez Mostra o que fez, uma cadeirona game Muito maneiro Da DT3 Sports Sports, meu parceiro, muito obrigado aí Por ajudarem o canal E galera, eu vou contar pra vocês uma coisa Não foi fácil levar isso pra cá A minha casa, pra eu chegar Sabe ligado por causa de pobre que sobe o morro Então, além de subir o morro Eu tive que subir isso aqui 42 degraus E isso aqui é pesado, Patrick, vem cá perto Mano, olha O cara falou que era 40 quilos Então imagina você subir isso aqui 40 quilos Olha o tamanho da caixa Olha isso, cara Parece que tava eu aqui dentro Ficou pesado o que tava E outra, mano Os caras da transportadora chegaram Os malucos, tudo forte, tá ligado Os caras tudo, tá ligado O Good for 3 Modo Charles Tudo bolado E meteram o pé Tá ligado Meteram o pé E me deixaram com a porra De uma casa embalada Enfim, demorei horrores Tá vendo isso aqui, ó Isso aqui é suor De tanto subir aqui Enfim, eu não sei montar isso aqui Patrick vai me ajudar E é isso aí, galera Vamos lá Cara, a gente teve que deitar Essa parada aqui Porque realmente é muito pesada E vamos ver o que que dá Patrick, se eu não conseguir Você já me ajuda aqui Calma aí Gente, eu preciso daqueles estiletes de Ó, ó, ó Tá maluco, meu parceiro? Aqui, ó 10 anos de ver no Naruto Termina aí, Luan Termina aí, cara Calma aí Aê, meu parceiro Calma aí Caraca Eu também te explora, velho Isso aqui é melhor que a minha cama, viado Olha isso Caralho Ó, isso aqui é esponjinha Caraca, moleque Olha isso Que da hora, viado Caralho, isso aqui é pesado, meu Não, mano Você aqui é fraco mesmo Olha isso aqui Não, mano Achei o olho de cima primeiro Não dá Tá pesado, cara Caralho Caralho Calma aí, né Olha Mais ruim Olha o que lindo Que lindo, cara Vou botar aqui no sapazuno Bom, isso aqui eu acho que é a parte de cima da cadeira, né Você acha? Eu acho Caralho, isso aqui é da hora Moleque, imagina isso aqui no tempo de evento, anime Tá maluco isso aqui, moleque Jaringando a morte Foda, meu parceiro Caralho, isso aqui é muito grande, mano Enfim Vamos lá, vamos ver o que tem mais aqui Mais colchão Cadê? Pra lá Caralho Nossa senhora É a parte de tu ter a bunda, Alonso Não, não É Calma aí Gente, que lindo Consegui Consegui Aqui é a travessinha Gente, o que eu tenho mais aqui é plástico bolha dentro de casa, cara Caralho, mano Mano, isso aqui realmente é pesado, mano Caralho Pessoal da detenção Meu Deus, olha isso Mano, isso aqui Olha isso Caralho, velho Olha o peso Aí tu solta, né, Patrinho Abre isso aí, Patrinho Eu não sei Botou ele atrás, Alton Botou ele atrás Abre isso aí e mostra pros caras ver Tem o Manoel Caralho Tem a rodinha aqui, ó Caralho Aí vem isso aqui O que é isso aqui? A rodinha Caralho, dá pra usar o bagulho de Natal, ó Ah, moleque, só decorar Vou na árvore já, mano Caralho, eu queria mostrar as almofadinhas Aqui, ó Vem as almofadinhas pra botar o pescocinho Deu um chaveirinho aqui da Manoel Chaveirinho Não começa a olhar o meu chaveirinho, não É meu, já Já é meu Fazer o que, né, mano? Caralho Gente, olha isso, cara Olha aquele escopo antigo, você lembra? O que? Caralho, vem até copinho, mano Mas o copo tá furado, gente Isso aqui não é copo não, seu animal É o copo sim, mano Que da hora Então, galera A gente vai tentar montar isso aqui E, mano Tá difícil A gente vai ler esse manual aí E se der pra gente montar, isso monta Vambora 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 Então galera, tá quase pronta A gente conseguiu, ó Tô colocando aqui a pochete Tá ligado? Aquela pochetinha Ah, moleque, tá ficando bonita Já metemos... Patrick Deixa eu cair no chão Já metemos aqui o bagulho de pescocinho Tá ligado? Pra não quebrar o pescoço Enquanto joga logo Tá ligado, meu badzinha? Tá tão empolgado gravando essa belezura Que Patrick, Patrick tá lá no banheiro Cagando, que vem pra casa dos outros Pra cagar Enfim, a gente nem comentou O nome da cadeira, galera Galera E ela é nomeada como Prime Carbon Sports Caraca, vai ler bonito Fala tu Então galera, tudo, tudo sobre ela Tudo vai dar, tudo na descrição Valeu? Tenta lá e dá uma conferida lá, galera E aí galera, nós terminamos de montar a cadeira aqui Gente, isso aqui é uma delícia Ai meu Deus, olha isso Gente, olha aqui Patrick, mostra aqui pra eles Ó, ó Ele vai fazer isso aqui, moleque Eu não sei nem pra que serve isso Mas isso é muito legal E tem um botãozinho aqui Ó, ó Quando tiver essa internet, parceira Só isso aqui que eu vou fazer Ó, ó Pelo amor de Deus Galera É uma cadeira deliciosa Muito obrigado aí Então galera, mais uma vez eu queria agradecer A pessoal da DT3 Esporte Por estar mandando isso aqui pra mim E é graças a vocês, o apoio de vocês Que eu tive o reconhecimento necessário Pra eles estarem confiando no canal Tudo sobre a DT3 Voz, a e-mail, tudo, qualquer coisa Vai estar na descrição E eu peço por favor Se você quiser ajudar o canal Pra você dar uma passada lá Conferir as cadeiras deles E cara Eu tô muito feliz Dá uma olhada nisso aqui E tem a parada que eu descobri Que Patrick, quem que falou Que Patrick, Patrick Esse Patrick tem cadeira gamer Que não sei o que Eu nunca vi isso em lugar nenhum Se liga só galera Onde é que é Patrick? Aqui mano Pra deixar lá a coisada É isso aqui, alavanca Aqui Galera, olha só que maneiro Ó, ó, ó Ó, 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 ó Como é? Como é? Como é? Como é? Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Moleques Dá pra deitar Olha isso cara Olha aí Mano, na moral Vou vender minha cama hoje Então galera Cara, finalmente a gente Acabou Cara Ó, ó Suor Da gente que eu tô fazendo aqui Patrick me ajudou muito E galera Patrick também tem um canal Se você quiser Você pode estar colando lá no canal dele Tá tudo aqui na descrição E eu vou dar um tempo pra ele aí Que falar o que ele quiser Enfim, o tempo é dele Moleque é foda Valeu galera E aí galerinha Então terminamos essa cadeira Né Lula quase não ajudou Né Lula? O que? Claro que ajudou Eu tava lá torcendo Tô sabendo Então galera Eu sou o Patriquinho E enche o saco do Luan no vídeo dele É isso aí Do Rato com Ouz E etc E então galera Eu tenho um canal no YouTube também Tá Faz os vídeos bem legais Se quiser dá uma colada lá Dá uma olhada lá Dá uma força Por favor E galera Valeu E até a próxima E tchau E aí